Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento do Dr. Vasco Pereira. E, de facto, acho que nós, para abordarmos esta inquirição, convinha perceber o contexto da sua vinda a esta Comissão. Portanto, o Sr. não estava na lista inicial de personalidades a serem ouvidas nesta Comissão. Entretanto, há uma audição ao Dr. Pedro Duarte Neves, Vice-Governador do Banco de Portugal, em que é colocada uma questão sobre uma nota relativa à exposição, à complexidade do grupo e à sua sede no Luxemburgo e às dificuldades que isso colocava à supervisão. E, perante ter sido confrontado com essa nota, que é de 2011 e que não teve qualquer prosseguimento, o Dr. Pedro Duarte Neves disse, defendo a nota como se a tivesse feito, mas a informação de que a recebi não é correta. E depois foi perguntado, pela deputada Sofia Matos, do PSD, então, mas quem é que reteve essa nota? E o Dr. Pedro Duarte Neves diz, eu não queria citar nomes porque penso que é indelicado. E o Sr. Presidente da Comissão diz, cite o nome e o nome que é mencionado é o seu nome, Vasco Pereira. E, portanto, é a partir daí que depois se faz o requerimento para o Sr. Vicaio. Portanto, eu até pensei que quando chegasse à minha vez, esta questão já estivesse plenamente esclarecida, porque é que o Sr. reteve esta nota? Porque há pouco dizia que pode ter sido uma falha, que não lhe deu, se calhar, a devida importância. Agora, nós estamos a falar de uma nota que identificava claramente um dos problemas que depois se veio a revelar como um dos problemas que levou ao colapso do PES. A complexidade do grupo, o facto de estar assediado no Luxemburgo e de não permitir um controle do Banco de Portugal, e de assim não se saber todos os esquemas, nomeadamente do Eurofim, que por ali passavam. E, portanto, nós, aquilo que queríamos sair desta audição era como uma explicação cabal de porquê que esta nota ficou retida na sua posse e não passou para a administração. Esta é a questão fundamental desta audição. Provavelmente, eu respondi já a essa questão à Sra. Deputada Mariana Morta Água, mas provavelmente não foi suficientemente claro sobre isso. A nota não ficou retida. A nota teve seguimento. Para a administração? Não, não tinha que ter seguimento para a administração. Não tinha que ter seguimento para a administração. A nota, aquilo que é nota, vamos lá ver, eu não conheço a nota, não me recordo, aliás, eu não me recordo da nota, mas teria a ver com as questões do patamar de consolidação. Eu já expliquei qual era o entendimento que eu retenho da altura relativamente a essa matéria, sobre as opções que se punham ao Banco de Portugal. E, portanto, se a nota, tal como disse a Sra. Deputada Mariana Morta Água, o que apontava era para mudar a sede da Experiência de Financial Group para Lisboa, digamos que isso corresponde a um desejo, mas não mais do que isso. Não era uma proposta viável. E, portanto, o seguimento não podia ser dado por aí. Teve de ser dado por outra via. Portanto, dizer-me que a nota não teve seguimento. Não, a nota teve seguimento. E teve seguimento nos termos em que eu disse há bocado. O Dr. Vasco Pereira, não terá sido por acaso que o Vice-Governador Pedro Duarte Neves manifestou aqui que não recebeu a carta e com alguma ênfase disso. Não me foi submetida. Portanto, esta é uma matéria que, ainda que fosse, que não tivesse nos poderes do Banco de Portugal transferir a sede da Experiência de Financial Group para Portugal, era uma matéria que, pelo menos, a realidade dos factos veio a lhe dar importância. Portanto, não seria importante ser do conhecimento do Conselho de Administração uma nota com estas características? Quer dizer, não estamos a falar apenas da consequência prática que podia lhe ser dada em concreto à proposta que lá era feita, mas o conhecimento da Administração de que havia este problema e para que o Banco de Portugal pudesse, de alguma forma, conhecer um problema com esta dimensão já em 2011, se não poderia ter tido algum efeito esse conhecimento por parte do Conselho de Administração, por forma a que não se desenvolvesse todo o processo que se deu em seguida e que levou ao clapse do BES? Quer dizer, hoje, não considera que essa nota devia ter sido pelo menos informada à Administração para conhecerem esta realidade? O conhecimento dessa realidade, eu acho, julgo eu que há bocado comecei por dizer que quando iniciei funções no departamento, relativamente ao BES, a questão do patamar da... a questão da exposição ao grupo e o patamar da consolidação eram as questões mais prementes, digamos assim. E a Administração estava ciente delas, sabia, sabia, sabia. Essas questões eram discutidas, porque da forma que tinha reuniões com a coordenação, tinha reuniões também com a Administração, pois, onde informava das questões mais importantes. Agora, os documentos iam para a Administração, isto era a prática e de acordo com as delegações de competências que havia na altura, iam para a Administração as questões que, enfim, eram novas e importantes ou que exigiam, exigiam, exigiam que fosse a Administração, de acordo com a delegação de competências, a tomar a decisão. E tinham a ver, sobretudo, com determinações. Isto é, impor ao Banco que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Portanto, coisas que, digamos, relativamente a essa, peço desculpa, mas, digam-me se havia uma proposta, alguma determinação que era proposta ao Banco de Tomar? Qual era essa determinação? Não, se me disserem, talvez eu consiga o que é que essa nota determinava ou propunha que se terminasse ao Banco alguma coisa? Mas disse-nos que havia dois critérios para poder ir à Administração. Era ser uma determinação, que naturalmente tinha que ser decidida pelo Conselho de Administração, ou ser uma informação nova e importante. Eu não vejo nenhuma informação tão importante como esta. Mas não era nova. Essa informação não era nova. Pronto, mas era importante. Esse assunto estava em discussão. Não, e foi certamente objeto de discussão. Não a nota, mas o tema. Foi seguramente objeto de discussão entre mim e a Administração. Aliás, estava provavelmente, permanentemente em discussão. Portanto, de alguma forma, podemos dizer que o Conselho de Administração do Novo Banco, incluindo o Vice-Governador Pedro Duarte Neves e o Governador Carlos Costa tinham todas as condições para conhecer este problema. E, portanto, esta fuga de dizer a nota não chegou à Administração, de alguma forma, procurando desresponsabilizar-se. Não tinham conhecimento, a nota não lhe chegou. Mas, independentemente, a nota ter chegado ou não, houve, essa informação estava do lado da Administração. Nós não podíamos dizer que não a conhecessem. Eu ouvi a parte da audição do professor Duarte Neves, que era o Vice-Governador, na altura. E ele não enjeitou isso. Aliás, disponibilizou-se para dar de discutir toda... Tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Não da nota, porque essa... O Banco de Portugal tem um sistema de registro eletrónico e, na altura, nem sequer havia papel a circular. Portanto, as notas eram feitas num sistema, chamava GESPROX, julgo eu, e, portanto, que eram encaminhadas eletronicamente para quem tinham de ser. E, portanto, e fica lá tudo registrado. Portanto, olhando para aí pode-se ver quem é que teve conhecimento, quem é que não teve. Mas, segundo sei, ela não foi encaminhada, de facto, para o... E o facto de o despacho que eu fiz sobre a nota ter ocorrido apenas em junho indicia isso, quer dizer, que não foi encaminhada eletronicamente para a Administração. E depois há outro... Já agora falando aqui do outro aspecto do relatório Costa Pinto, que é uma carta do Banco de Portugal ao BES sobre declaração de não detenção de capital da Spirit of the Financial Group por entidades do grupo, além do reportado. Esta carta também é de fevereiro de 2011 e só seguiu também em junho de 2013. Desculpe, Sr. Deputado, a carta é... Qual é o tema da carta? O tema era um requerimento, portanto, isto seria uma carta do Banco de Portugal ao BES a pedir uma declaração de não detenção de capital da Spirit of the Financial Group por entidades do grupo, além do reportado. No relatório Costa Pinto, esta carta é mencionada como tendo sido feita em fevereiro de 2011 e que só lhe terá sido dado seguimento, portanto, terá sido até enviada ao BES, mas só em 2013, em junho de 2013, portanto, mais de dois anos depois. Também ficou retido, mas não era importante. Sr. Deputado, essa aí, vamos lá ver, tenho uma ideia de que esse assunto terá sido discutido nesses termos, ou melhor, terá sido discutido uma hipótese de ultrapassar a questão da informação que havia sobre as ações através de aceitando uma declaração do Conselho de Administração dizendo que aquelas ações eram boas, não estavam sujeitas a... Eu confesso que tive algumas dúvidas em fazer isso, quer dizer, porque é... digamos, essa obrigação existia para o Conselho de Administração e, portanto, essa declaração não me adiantava muito em termos da segurança que eu queria ter sobre a matéria. É uma declaração do próprio Conselho de Administração da entidade a dizer que isso não acontece. Enfim, achei que não era a via mais segura para o Banco de Portugal de assegurar isso. E, portanto, provavelmente continuámos a trabalhar noutras hipóteses de o fazer. Mas o que é curioso é que há pouco, relativamente à outra nota, disse que não submetia ao Conselho de Administração notas que não tivessem nenhuma determinação do Conselho de Administração associada. Neste caso... Não, não é necessariamente assim. O que eu quero dizer é que essas tinham de ir necessariamente... Essas tinham de ir. Esta, em concreto, se era uma carta do Banco de Portugal ao BES para pedir essa tal declaração de não detenção de capital, obrigava a uma determinação do Conselho de Administração para enviar essa carta. E, portanto, neste caso, haveria razões para ser enviado. E o senhor agora dizia bom, mas não achámos que era importante. Mas o que é facto é que a carta foi enviada. Só que foi enviada só a 26 de 6 de 2013. Portanto, se ela não era importante não teria sido nunca enviada. Se foi enviada dois anos e tal depois é porque alguma importância havia de ter. As coisas têm a sua importância no contexto em que ocorrem, não é? Estamos a falar de coisas separadas de dois anos. Entretanto, em 2011 e 2013 muitos desenvolvimentos... Tem a mesma carta, não é uma carta sobre o mesmo tema, é a mesma carta, é feita em 2011 e é despachada em 2013. Não estamos a falar de cartas diferentes ou do mesmo tema. É enviado em 2013? Sim. Pois não consigo adiantar muito sobre isso, deputado. De facto, ficamos aqui com poucos esclarecimentos face ao que é que se passava nestas notas que não passavam para a administração, nestas decisões que não tinham prosseguimento. E, portanto, esse era o... Penso que era o principal objetivo desta audição, ficarmos a perceber melhor este processo e parece-me que não ficámos e, portanto, eu também não tenho mais perguntas. e, portanto,